Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Legislativa do DF autoriza a concessão da rodoviária do plano piloto para o setor privado. A votação foi marcada por muitas discussões. Veja com Ariane Bittencourt. O texto passou na Comissão de Constituição e Justiça com três votos favoráveis e um contrário. Na teoria, o próximo passo seria a votação em plenário, mas a proposta ainda pode passar por outras comissões. A sessão na CCJ teve debates acalorados. Houve pedido de vista, confusão e bate-boca entre parlamentares da base do governo e da oposição. É a questão de ordem, presidente. O deputado distrital Fábio Félix defendeu que o parecer apresentado pelo relator da proposta, Tiago Manzoni, estava incompleto. Para ele, o debate está acontecendo de forma superficial. Não foi dada a possibilidade e a oportunidade do debate para que ele acontecesse. Sabe quantas pessoas, presidente, se inscreveram para debater a privatização da rodoviária do plano piloto? Uma. Eu. Ninguém mais se inscreveu. Encerrou a discussão correndo para não ter debate e vir para o plenário dessa casa. Isso não é aceitável. Opinião que foi contestada pelos distritais da base governista. Não tem ninguém com pressa. As outras comissões optaram por não votar o projeto e eu respeito os outros presidentes de comissão. A pauta de cada comissão é de cada presidente. Mas na CCJ nós temos o nosso cronograma e nós vamos seguir o nosso cronograma. O projeto que trata da concessão da rodoviária do plano piloto é de autoria do GDF. Para o executivo local, passar a gestão do terminal rodoviário para uma empresa privada pelo período de 20 anos é o caminho para que o espaço seja revitalizado e até melhor aproveitado. Caso a proposta passe aqui pelo plenário da Câmara Legislativa, bastará que ela seja sancionada pelo governador Ibanez Rocha para que comece a valer. A promessa é de que haja mais segurança, estrutura, iluminação e até mesmo acessibilidade. As escadas rolantes e os elevadores que hoje vivem quebrados ganhariam nova roupagem. Por outro lado, os lucros passariam a ser da iniciativa privada, que também passaria a cuidar dos estacionamentos nas plataformas inferior e superior do terminal. Outra questão diz respeito ao futuro dos permissionários. Os comerciantes que hoje trabalham no local e temem a perda de seus espaços e postos de trabalho. Qual é o valor de investimento todo ano na rodoviária? Como é que nós vamos estar aprovando algo que não foi discutido pelo parlamento ainda? Ninguém aqui está falando, não, a parceria público-privada não é uma coisa boa. Nós queremos entender o que está sendo votado. Caso siga o rito esperado, a proposta de concessão da rodoviária ainda terá de passar pelas comissões de transporte e mobilidade urbana e de fiscalização, governança, transparência e controle. Olha, esse debate sobre a privatização da rodoviária do plano ainda vai render muito e o Cidade vai acompanhar atentamente.